Oi, nega, negre tá linda, sem ti não sei o que faria Oi, nega, negre tá linda, tu és foda a minha alegria Oi, nega, negre tá linda, para ganhar o teu querer Oi, nega, negre tá linda, não sei o que fazer Quando estou a teu lado, louco apaixonado Finge que não entende o que eu quero dizer Os meus braços se entrega, os meus beijos me nega Desse jeito negrita, vou enlouquecer Ai, 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 nega linda Ai, 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 nega linda Oi, nega, negre tá linda, sem ti não sei o que faria Oi, nega, negre tá linda, tu és foda a minha alegria Oi, nega, negre tá linda, para ganhar o teu querer Oi, nega, negre tá linda, não sei o que fazer Quando estou a teu lado, louco apaixonado Finge que não entende o que eu quero dizer Os meus braços se entrega, os meus beijos me nega Desse jeito negrita, vou enlouquecer Ai, 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 nega linda Ai, 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 nega linda Ai, 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 mega 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 linda